Música Nascido em 1783 na Venezuela, Simón Bolívar foi figura central na independência das colônias espanholas na América, ao lado de sua companheira Manuela Sanz. Herói da libertação da Venezuela, Colômbia, Peru, Equador e Bolívia, Bolívar colocou em prática na América os ideais que inspiraram o iluminismo e as revoluções americana, francesa e haitiana. Seu objetivo era criar a pátria grande, uma nação livre e unificada. Por isso, ficou conhecido como El Libertador. Para Bolívar, a ideia de nação livre era central para que os outros problemas da América fossem solucionados. Sem liberdade perante o reino espanhol, democracia, república e integração não seriam possíveis. Era descrito como um homem de pensamento rápido, estratégia diplomática e econômica. Traído por seus generais no sonho da pátria grande, morreu com 47 anos, vítima de tuberculose, na Colômbia, em 1830. Maldito é o soldado que aponta suas armas para o povo. Maldito é o soldado que aponta suas armas para o povo. Maldito é o soldado que aponta suas armas para o povo. Tchau, tchau.